Não há campo do conhecimento que atualmente não esteja sobre a influência da força do pensamento freudiano. Tanto que se tornou muito comum ouvirmos das pessoas, diante de fatos corriqueiros, dizer a famosa frase. Freud explica. Sim, Freud vem nos iluminando de maneira decisiva nos últimos 100 anos. Sua teoria do inconsciente, suas formulações originais sobre o complexo de Édipo, sobre a família, sobre os mitos e, principalmente, sobre a cultura no seu sentido mais amplo, tem nos ensinado, acima de tudo, a sermos mais humanos na abrangente dimensão do termo. É importante que se diga, todos os gestos, sentimentos, atitudes, decisões, motivações que permeiam o nosso cotidiano encontram, assim, explicações instigantes e acuradas no modelo do pensamento freudiano. Na política, na economia, no mundo empresarial, no mundo da publicidade, na sociedade de consumo, nos ambientes das relações pessoais e institucionais, as ideias de Freud são largamente utilizadas. Senhor presidente, nesses 100 anos de psicanálise, o mundo evoluiu muito. A medicina fez descobertas magníficas e aprendemos a cuidar mais do nosso corpo, auxiliado por remédios quase milagrosos e aprendendo a ingerir uma alimentação mais sadia. E a nossa psíquica? Também evoluímos. Aprendemos a nos ver por dentro, a domar a nossa impetuosidade, a controlar melhor nossas emoções. Há um velho ditado que diz que só se ama o que se conhece. Se for assim, para nos amarmos, para gostar de nós mesmos, temos que nos conhecer melhor, conviver com nossas ideias, sentimentos, impulsos, necessidades, enfim, nosso comportamento. Amigos e amigas, a criação da Associação Psicanalítica Internacional IPA deve ser considerada um marco tão importante nos dias atuais, principalmente diante dos problemas decorrentes do modo de vida moderno. A IPA é uma instituição modelar. Ela promove, periodicamente, congressos internacionais de psicanálise, fóruns de debate e publica o Jornal Internacional de Psicanálise. É importante que a IPA seja mais e mais conhecida, saindo um pouco do âmbito acadêmico e profissional, institucional, e ocupando mais o espaço da mídia. Sr. Presidente, Srs. e Srs. aqui presentes, creio que essa breve exposição já permite formar, junto com tudo aquilo que o presidente Monsanta acabou de nos oferecer, formar uma ideia da importância dessa associação, da Associação Internacional de Psicanálise. Srs. e Srs. e Srs.